Eu descobri a gravidez dia 15 de agosto. Um mês o tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu, são dois e chega perto, mas eu ainda sou, pequeno demais, viu? E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda e eu nem preciso te ver. Filho, você veio num susto muito grande. A primeira ultrassom que eu fiz, só tinha cabeça a criança. E aí seu apelido é cabeça, mas é só pra mamãe. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha, eu já sei que eu amo você. Você veio pra trazer muita luz, você veio pra me ensinar a ser uma pessoa que eu nunca fui. A mamãe não sabe cuidar de menino ainda, mas a mamãe vai aprender se você for um menino. Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga. Cinco, quatro, três, dois, um! O meu primeiro passo vai ser no seu abraço, me segura quando eu cair. E no final do dia é só a tua voz que vai poder me fazer dormir. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. Pode vir, Caetano! E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda e eu nem preciso te ver. Não seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha, eu já sei que eu amo você.